Música Oi gente, aqui é a Bícero, muito antes de mais um vídeo bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de corrida de parkour E eu já estou aqui com o... Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus Ele fica me zoando que eu bato palma pra sincronizar o áudio Aí ele vai lá e começa a rir, tipo, só porque eu bati palma, tá ligado? É que parece que tá matando barata Tá o maior barulhão de chinelo estralando Meu Deus, cara Hã? Faz o maior barulho de chinelo estralando Santana, acabe com ela Pá! Ai Muito bom, cara Muito bom Mas beleza, galera No último episódio, nós fizemos o que? Nós fizemos esse da... Calma, calma, calma Aqui, eu vou lembrar Eu vou lembrar, calma, ó Fui sete, não foi? Oito? Sete? Não, foi sete, foi sete Foi Pleasant Park Sim E hoje nós vamos para as ruínas das areias vastas O que é vast, Sandy? Eu não sei, mas vamos... Não sei, mas alguma coisa de areia Então você tá pronto? Tô pronto Já cliquei, já fui Você clicou no errado, Dementi Hã? Você clicou no Dark Dungeon Sério? Sério Mentira Juro Volta pra cá, Matheus Tá, agora eu tô aqui Muito bem, muito bem Cadê você? Aqui, atrás Oi Tá bom, não Mas bom Vamos pra lá, então, logo Oi, Matheus Oi Tudo bom? Tá me vendo agora? Aham Boa Boa Olha, você acabou de sair um villager daqui Não tem nada no baú E aqui, deixa eu ver Villager da onde? Olha o Xavier aqui, ó De onde tem um villager? Sei lá Bom, vamos resetar, então, o scoreboard E vamos começar logo? Vamos Quer começar primeiro? Comecei Eu vou ganhar Não vai Tá bom que você vai ganhar Matheus Você tá passando Ó, peraí, peraí Dá uma pausa, dá uma pausa Tá vendo aquela... A lua O sol Aham Ela tá dizendo que eu vou ganhar Porque eu passei na frente Não, 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 não Peraí, dá uma pausa, dá uma pausa Dá uma pausa Dá uma pausa? Tá vendo aquele cacto ali? Hã Ele falou que eu que vou ganhar Porque eu tô na frente Acho que não Acho que a gente veio pro lugar errado Só acho Ai, caraca Eita Fui teleportado Calma Ah, eu voltei Volta, volta Boa Ai, 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 não Acho que eu estou na frente, hein Não, pera Acho que o vizinho a 5 mil está na frente Pera, pera, pera Tá errado Você tá roubando o Bibi Volta Eu não acho que eu esteja roubando, não Acho que eu estou ganhando Roubando Não é esse o caminho Ah, não Não é Tá bom Não é Eu acho que eu já estou em um lugar bem mais adiantado que você Pô, sério que você vai ganhar de mim, mano Não acredito Mano, eu tô querendo ver onde você tá Pera Eu estou em algum lugar Neste planeta Ó a boroca Achando que vai chegar Tá achando que o quê? Que vai chegar Tem que passar um stage inteiro ainda Até chegar em mim Tem que passar um stage inteiro? Aham Você acha que eu não passo? Ah, passa, né Mas eu sou mais rápido Eu vou na tua frente Será? Certeza Ah, mano Cai Será? Gente, Matheus não pode empatar comigo Por favor, né Nossa, eu tô rodando aqui igual um mula Ah, mano Cai de novo, velho O que eu tô caindo que nem um cocô? Tem que pagar a luz Ó Cheguei Meu Deus, chegou no mesmo lugar que eu Ferrou Cheguei Mano O que eu tô conseguindo fazer esse pulo, pelo amor de Deus? Cheguei Cheguei E passei na frente Porque eu vou ganhar Ah, ah Não Quer ver? Mano, por que que eu tô caindo? Já pega, Bibi Uhul Estou na tua frente Vamos ver quem vai passar, então Vamos ver quem vai passar, então Para, para, para Vamos ver quem vai passar Vamos ver quem vai ganhar, então Jogar sério agora Estou na frente Eu 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 Ó Tô colando, hein Tô colando, hein Tô chegando pertinho, Matheus Monteiro O coração tá batendo Se eu for ser, se eu cuidar Ó Se cuida aí, barça Se cuida Que? Se cuida Ó Se cuida Você vai cair já já Vou, não Eu tô longe Ah Tá longe, não Eu passei Meu Deus, quase que eu caí Meu Deus, ela passou por dentro de mim, mano Ela tá meio na cola mesmo Eu tô na cola, velho Ah, não Foi primeiro Calma Vai, pelo amor de Deus O pressure plate, funciona Ela tá na cola mesmo, mano Corre, Matheus Corre, Matheus Pressão, pressão, pressão Psicológica Meu Deus, ele não pode Mano, ele não pode ganhar de mim Corre, mano Corre, mano Corre, mano Cai, Matheus Corre, mano Corre, mano Cai, Matheus Corre, mano Cai, Matheus Corre, mano Corre, mano Ah, não Caiu Boa, Pingo É nóis Ah, não acredito que volta desde o começo Vivi, Tato Você tá roubando, Vivi Você tá roubando Volta desde o começo, Matheus Ah, mano Esse daqui eu não consigo passar nunca, velho Volta desde o começo, Matheus Volta desde o começo? Voltou desde o começo Porque você é ruim Calma Não, vai devagar Eu vou te esperar Eu sou um cara legal Não, não Eu não quero que você me espere Eu quero que você Mostre ao mundo que eu consiga vencer Sem que você me espere Não, eu vou te esperar pra mim Te humilhar Não, eu não quero Matheus O quê? Ô, bichinho Fala pra você não me esperar Tô te esperando aqui Não, não quero que você me espere Eu tô esperando Não quero que você me espere Sabe por quê? Por quê? Porque eu já estou aqui Ô, peraí Meu coisa não tá pegando Volta, volta Eu acho que eu passei o Matheus Monteiro Pera, pera Não tá funcionando o botão Tá, tá bom Eu acho que eu passei o Monteirinho Não, passou não Eu acho que eu passei Olha quem tá na frente Volta, Bibi Volta Olha lá, olha lá ele, ó Olha lá ele achando que sabe de parkour Olha ele achando Vai, Matheus Quero só ver Eu vou vir aqui só pra melhorar a visão, tá ligado? Não, agora continua, vai Quero ver você aqui, vai Continua Ah, Matheus, deixa eu ver, ó Deixa eu ver o Matheus passando Vai Eu tô ficando nervoso, para Ah, mano Ele não consegue, olha isso Não, ah, falou que perdeu todos pra mim Matheus, o jogo está virando, tá? O jogo está virando muito facilmente pro meu lado Muito facilmente, será? Matheus, eu juro que você vai demorar tanto Você quer que eu volte pra te pegar aí? Calma, eu tô tentando pular Quer que eu clique no botão aqui pra voltar? Te alcancei Vamos ver quem vai passar? Vamos ver quem vai passar? Meu Deus, você caiu de novo, Matheus Eu caí de novo Você caiu? Não, eu já não passei de novo Oh, não passa na minha frente Calma aí, velho Você tá roubando E você tá parecendo choro, Matheus? Não tá choro, não Você tá parecendo que você tá roubando Não, eu tive que voltar pra vir te buscar Senão você não ia conseguir sozinho, ué Ô, carambolas Eu fui uma boa amiga Pense nisso Ó, parou Matheus Eu já voltei no lugar que eu tava Não voltei não Cabe de cair Ferrou Matheus, será que você é tão ruim esse ponto, cara? Meu Deus Eu não consigo passar esse parkour Ah, falou aqui Tá passando todos Falou que eu já passei três vezes por aqui Passou três vezes, é? É Ah, mano Isso é ruim aí, caiu de novo Tá Tá bom, Matheus Vamos ver quem vai ganhar Eu tô na sua frente Tá bom Você tá na minha frente agora, né? Daqui a pouco você já cai, que eu sei Eu te conheço Não, agora eu não vou cair Era a estratégia Ah, mano Pra mim ganhar Pelo amor, né? Pelo amor Que o Matheus vai passar do próximo stage antes que eu Ele vai cair antes, certinho É, eu tô com estratégia, Vivi Tá bom Tá bom, Matheus Vai, Nessa, então Se eu cair aqui, eu volto lá pra trás, não? Mano Se você cair, você volta pro início do jogo Desse primeiro episódio Ah, vai dar um Não Ó Mano, não vai, véi Isso tá aparecendo sabe o quê? Sabe o que tá aparecendo? Choro Eu ganhei Você já passou dessa parte aqui, Matheus? De onde eu tava? Aham Aham Vamos ver quem vai ganhar? Olha que eu já tô lá na frente Vamos ver quem vai ganhar? Olha que eu tô no último stage Mentira, mano, não Congratulation You have completed Não, eu não tenho complete nada Não Não, tô certeza que não Não Ah, véi, véi Mas cadê? Tá uma pirâmide Não, não, não Eu vou Eu vou Mano, eu vou dar uma dormida, juro Eu juro que eu acho que eu ganhei Não, eu vou até dar um TP pra Bibi, mano Não Não, você não ganhou Apareceu no chat, véi Você não ganhou, não ganhou Apareceu no chat, véi Isso tá aparecendo choro, Matheus Olha pra trás Parou, parou Para de pular Não, não, não Olha pro lado Olha pra direita Não, não, não Olha pra direita Não, não Eu vou seguir meu caminho aqui, de boa Olha pra trás Não, não, não Olha meu tempo Congelou Ó Calma Não, seu tempo não congelou Porque eu não olhei ainda pro tempo Então ele não pode ter congelado Mano, olha pra trás Ó, pronto Congratulation GG Ganhei, Matheus Chora pra mim, vai Não apareceu aqui no meu chat Por que será que não apareceu? Ah, mano Não, não Ele ganhou porque eu tava zoando Porque é óbvio que eu iria ganhar Isso tava escrito nas estrelas Não ia? Ia sim, Matheus Sabe, muito bem Tá bom, então ó Na próxima A gente, ó Vamos jurar assim Aí apareceu de novo no chat Ó, bota o dedo na webcam Olha no chat Bota o dedo na webcam Pra quê? Bota o dedo na webcam Não vou pôr também Pra ir jurar de póquio De póquio? Aham De póquio Jurar de póquio Assim, ó Na próxima Não vai ter essa de, tipo, tá zoando com o outro Na próxima Quem chega Tipo, não é pra ficar esperando nem nada É pra ir correndo E realmente quem vencer a próxima É o vencedor dos parkour É mesmo? É E as outras É As outras É É Jurar de póquio, então? Tá bom Demorou Mereza, então Galera Esse episódio vai ficando por aqui Eu realmente espero que vocês tenham gostado Tá bom? Se você gostou Deixa o like, por favor Se inscreve no canal que é muito importante Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é basicamente isso Um beijão pra vocês Um beijão Falou